Casa de um designer, cliente nosso, olha que chique a casa do pessoal, esse aqui é um quarto que a gente pintou também, todo feito em uma cor só, estão dando de uma loja enorme de decoração e design, tudo um absurdo, uma cadeira por 15 mil dólares, foto por 20 mil dólares, olha que luxo, vou filmar um pouco da casa deles aqui para vocês verem, gente muito rica mesmo, propriedade gigante deles aqui, vou fazer primeiro parte de dentro da casa, olha os cachorrinhos, um banheiro, banheira, o azulejo tem a mesma textura de couro, aqui já está um pouco mais bagunçado, que é a parte mais antiga da casa, uma televisão legal, cozinha deles, muito bonita, a gente veio aqui hoje para pintar um banheiro, cliente nosso antigo já, está lá de novo, aqui é a sala de jantar, aqui é a sala onde eles ficam reunidos para conversar, história de gente rico, né, um quarto para tudo, aqui é o banheiro, muito interessante para o sinal, olha o vaso, muito bonito, né, aqui dá a impressão que é uma livraria, mas é papel de parede, volta aqui, vou subir um pouco, aqui não tem que fazer a parte toda de cima, a casa é um pouco grande, aqui provavelmente vai ser o quarto deles, o papel de parede parece um bambu, ou alguma coisa assim, esse banheiro é lindo, esse banheiro eu pintei também, muito sofisticado, tem umas partes da casa que é muito sofisticado, outras já são bem, a parte antiga, aqui, quarto de hóspede, eu acredito que seja, outro quarto, só essa cama feia de madeira aqui, na loja deles custa 8 mil dólares, e aqui é o quarto onde eu e o Juninho estão pintando, dá um abraço aí, o pessoal fala que só eu que, só vê o Juninho trabalhando, mas alguém tem que pintar, alguém tem que filmar, né, tá aí, ok, agora, vou descer um pouco e vou filmar, a parte de fora da casa, que é um luxo, uma propriedade linda, tá aí a sala de jantar de novo, vou sair pela porta da frente, mostrei, a minha caminhonete, por sinal é linda, né, tá aqui a porta da frente, casa toda branca por fora, detalhe de pedra, a casa é muito grande, então vamos lá, de novo a frente da casa, aquela casinha branquinha ali é só para colocar a ferramenta, a máquina de cortar grama, esse tipo de coisa, tem lixo ali fora? aonde? lixo? pode achar aí depois eu jogo, tá aqui, casinha é o tamanho da propriedade toda, com a grama cortadinha, tudo verdinho bonito, tá aí a parte de trás da casa, acabaram de fazer esse trabalho de pedra, que tá aqui, com um pátio bonito de pedra, sei lá se é ardosa, ardosa deve ser com a parte mais grossa, tá aqui uma parte aqui, toda de pedra, a gente pintou essa casa por fora, uns dois anos atrás, linda a casa, linda, 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 deixa eu ver um pouco mais de trás, vou poder pegar essa parte toda, uma coisa assim, que eu quero fazer, aí no Brasil, quando eu chegar, uma propriedade bonita, uns detalhes bonitos, parte fora da casa muito bonita, olha o tamanho da propriedade, linda né, parte de trás, ou seria do lado, sei lá, tá aí o carrinho deles, uma Range Rover, linda, aqui aquela parte muito moderna, que eu mostrei de início, tá aí a casinha, toda branquinha, mais jardim, mais propriedade por aqui, essa casa aqui agora, não é casa, é só a garagem, minha caminhonete lá de novo, tá aí, a casa tem três lareiras, e agora eu vou mostrar aqui um pouco, da garajinha, que é um, que é muito bonita também, do tamanho de uma casa, boa aí no Brasil, tá aqui porcaria, uma escada minha, que eu tenho que, tenho que levar, não sei nem o que essa porcaria, tô fazendo aqui até hoje, aí Pabla, esse rufo, esse telhado aqui, que eu e meu irmão, tava fazendo aquele dia, que eu mandei pra você as fotos, pesado, um calor do inferno, vamos ver se tem algum dos outros carros deles, aqui dentro, é, é, tá não, achei que tinha um outro, esse tem um Audi A8 também, olha aí a propriedade, muito bonita né, aí fala comigo, aonde que no Brasil, o negro que pinta a casa, vai ter uma caminhonete dessa aí, pra, pra pintar, cabine estendida, roda de 20 polegadas, tem não, é, depois tem que gravar o centro ali, mãe, pra vocês verem como é que é o, as ferramentas, é, bem pequena, cidade muito, muito, muito bonita, mas é isso aí, hoje tem um sol maravilhoso, hora certa mesmo de filmar, vai ser, eu vou colocar no YouTube, e, pra vocês dar uma olhada, ok, beijinho também, tchau, 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 tchau,